A caixa para borar aqui, tem o litro aqui, vamos apanhar o borar dentro, aí corta o fundo dele, lixeira, o borar está aqui, está fechado ainda. Vou cortar o fundo dele aqui só para mudar para cima, a melgueira já põe no lugar aqui, tem a presilha só para largar a melgueira. Aqui eu já dei aqui a melgueira, caixinha aqui, então beleza, vou cortar e vou mostrando. Olha pessoal, vou borar aqui, está cheinho até em cima, então já abri aqui, cola em mel que ele faz todo misturado. Então está aí, já cortei, agora vou apanhar na caixa, cortei o fundo. Olha pessoal, então já está borar na caixa aí, cortei o fundo lá, como mostrei para vocês, aqui vai ser açaí do Deus, o lixeira. Então está aí, conforme eu vou mostrando aí, eu vou fazendo, vou mostrando.